Livro A Menina da Foto Capítulo 2 e 3 Quente demais Quente demais 8 de junho de 1972 Ao que me parecia, o Jesus Cristo, a quem o soldado clamara devia estar ocupado com outras coisas naquele dia, pois nem ele nem nenhum dos outros deuses a quem o havia adorado até então foram capazes de impedir as circunstâncias que nos sobrevieram. As ordens do soldado não deixaram brecha para nenhuma ambiguidade. Então nós, que estávamos morando no templo, fizemos exatamente o que ele mandou. Com as crianças à frente, fugimos dali em direção à estrada adjacente. A rodovia 1 de Trang Bang Movíamos as pernas o mais rápido que conseguíamos enquanto o inferno tomava conta da terra. Segundos depois vi um avião se aproximando de mim. Foi avassalador ver algo tão imenso, rápido e absurdamente barulhento. A magnitude daquilo tudo me deixou paralisada na estrada. Fiquei boquiaberta enquanto o avião passou zunindo, com sua imensa barriga cinzenta escondendo temporariamente os vestígios de luz solar que tinham conseguido atravessar as tempestades matinais. Possivelmente eu teria permanecido ali para sempre, incapaz de mexer os pés, com o corpo fixo naquela estrada de terra, não fosse pelo que vi em seguida. O voo rasante não fora por acaso, pois a parte inferior daquele avião caíram quatro grandes bombas negras. E elas caíram suavemente no solo, aterrissando uma por uma, fazendo cambalhotas, tuc-tuc, 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 tuc-tuc. Tive a certeza de que precisava fugir. Diferentemente do que eu ouvirá dizer, elas não despencaram pesadamente do céu. Não, todas aquelas bombas desceram como se estivessem flutuando. Havia algo de sinistro dentro daquelas latas. Não um. Não um. Gritei para ninguém além do ar que me cercava, depois de todas as outras crianças e os soldados desaparecerem nas densas nuvens de fumaça que agora nos cercavam. A rodovia 1 era conhecida como o maior trecho da famosa rede de estradas asiáticas que vai de Tóquio à Coreia, passa por Hong Kong e Bangladesh, Afeganistão e Irã e se estende até a fronteira entre Turquia e Bulgária. No entanto, de todos os trechos daquela enorme rota, era ali que eu precisava estar, em Trangbang, onde a rodovia 1 e todos os seus habitantes se dissolviam em meio a explosões do fogo atroz. Vou morrer nesta estrada. Serei consumida até a morte em meio a essas chamas. Se em 7 de junho de 1972, um dia antes de as bombas caírem, você me perguntasse qual for a pior dor que eu havia sentido, a tímida, quieta e reservada Kim Fook Fante provavelmente daria de ombros, envergonhada com olhar esquivo, responderia, ah, acho que foi quando caí da minha bicicleta e ralei o joelho. E a menininha riria nervosa pela atenção que receberá. Assim tinha sido minha infância, ou pelo menos, aqueles oito anos marcados por amor, risos e pouquíssimos desconfortos para relatar. No entanto, depois de 8 de junho de 1972, minha resposta seria definitivamente outra. De fato, que diferença um dia faz? No centro da minha experiência naquele dia de verão estava uma arma tática aterrorizante conhecida como napalm, assim denominada por causa dos dois principais componentes que lhe davam a característica de gel e a tornavam tão espessa, os ácidos naftênico e palmítico. Apesar de seu uso disseminado durante a guerra civil em meu país, eu nunca tinha ouvido falar do napalm antes que ele invadisse minha província e meu corpo. Porém, depois de termos sido apresentados um ao outro de modo tão peculiar, posso lhe garantir que é o adversário mais implacável que o ser humano pode enfrentar. Há dois grandes problemas com o napalm. Primeiro, sua consistência pegajosa o faz aderir de maneira inexorável a toda e qualquer coisa que tocar, inclusive a pele humana. Segundo, depois que adere, ele torna seu alvo em cinzas. Nem as pessoas que cuidaram de mim naquele dia nem eu entendíamos totalmente a dinâmica de como o napalm queima. Só sabíamos que eu estava pegando fogo e precisava desesperadamente de ajuda. Anos depois, eu aprenderia que aquele não era um fogo comum. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius, e um incêndio comum, nos momentos mais quentes, varia entre 600 e 500 e 800 graus. Mas o napalm? Ele queima 2.760 graus. Essa substância não brinca em serviço. Infelizmente, naquele dia, ela deu expediente na minha vila. Primeiro as chamas me perseguiram por trás. Minhas pernas impulsionavam meu corpo a prosseguir pela estrada o mais rápido que conseguiam me levar, mas eu não era a mais ágil corredora, nem era conhecida por ser uma criança ativa. Estava usando roupas típicas da região, uma blusa larga, parecida com uma túnica, em cima de calças largas de algodão. O fato de não estar com a pesada jaqueta de combate que todos os soldados vestiam pode muito bem ter salvado minha vida. As chamas aderiam ao material sintético daquelas jaquetas e se recusavam a ir embora, criando uma espécie de forno de alta temperatura para os soldados. Sua morte era rápida e certa. Mas as mesmas chamas que ceifaram a vida deles se extinguiam parcialmente nas fibras das minhas roupas. Enquanto o fogo consumia minhas vestes, os resquícios de calor que permaneciam em mim já haviam perdido grande parte de sua intensidade. Ainda assim o napalm me havia causado graves danos, e à medida que eu prosseguia pela rodovia 1, agora nua e gritando de dor e medo, qualquer pessoa que conseguisse ver a parte de trás do meu corpo, minha nuca, minhas costas, meus braços, ficaria chocada. Minha pele queimada descascava deixando à vista uma fina e pálida camada de pele que nunca vira a luz do dia. Eu seguia em frente, sem fazer a menor ideia de qual seria meu destino, nem do que encontraria quando chegasse. Onde está mamãe? Onde estão meus irmãos? Onde estão os homens armados responsáveis por proteger minha família justamente de uma ameaça como esta? Por que isto está acontecendo conosco, comigo? Como vou sobreviver a esse calor imenso? Eu não fazia ideia de como tinha chegado ali nua, com medo e sozinha. Soldados em pânico nos expulsando do templo. O ronco dos motores cruzando o céu. Monstros de metal descendo à terra. 1, 2, 3, 4. A estrada encharcada pela chuva e lambida por chamas que por ela se alastravam e a devoravam. Nada além de fogo. Quente demais. Quente demais. Antes que eu conseguisse absorver tudo o que estava acontecendo, o fogo tomou conta do meu braço e, da mesma maneira que alguém tira um inseto incômodo que pousa na manga de sua blusa, por reflexo levei a mão direita ao braço esquerdo para tirar as chamas. Claro que eu não sabia que aquilo fazia espalhar o grudento na palme. É por isso que hoje, além das profundas cicatrizes que se espalham por todo o lado esquerdo de meu corpo, ainda sinto na mão direita a dor abrasadora associada a esse tipo de queimadura. Por fim, meu vigor acabou. Senti-me tão exausta que não tive opção além de parar ali, no meio da estrada, embora tudo implorasse que eu seguisse em frente. À medida que crescia a distância entre mim e o fogo, a nuvem de fumaça que me cercava começou a se dissipar e consegui ver que, a meu lado, estavam dois de meus irmãos, dois primos de segundo grau e um grupo de soldados do Vietnã do Sul absolutamente perplexos. Agora também faziam parte da cena vários repórteres, jornalistas e fotógrafos vestidos em uniformes militares. Gritei, na esperança de que alguém, qualquer um, aparecesse para me ajudar. Quente demais! Quente demais! Aquilo era desesperada e dolorosamente quente. Eu me sentia quente de dentro para fora. Muito embora não houvesse chamas visíveis em meu corpo, o napalm se infiltrara fundo em minha pele, queimando tudo em seu caminho. Fui cozida até os ossos e, naquele momento, o que eu mais queria na vida era escapar de tamanho tormento. Um dos repórteres ali presentes, homem que mais tarde eu descobriria ser o senhor. Christopher Vine, da BBC, pegou seu cantil e começou a derramar pequenos goles de água em minha garganta. A cada tragada, eu tinha a esperança de que o líquido apagaria o vulcão que me consumia por dentro. Como eu ansiava que aquela agonia chegasse ao fim! Contudo, as coisas ainda ficariam muito piores. Momentos depois daqueles apreciados goles, o bondoso senhor! Vine, ouvindo minhas súplicas incessantes para que alguém me ajudasse a não sentir tanto calor, levantou o cantil acima de minha cabeça e o virou para que o líquido fresco me lavasse e extinguisse todo o fogo. A água desceu pela cabeça, pelo pescoço, pelas costas e pernas. Nenhum de nós tinha como saber aquilo que hoje entendemos tão bem, o napalm faz combustão parcial de oxigênio em qualquer forma que o encontre, portanto molhar-me com água, cuja estrutura molecular incluir oxigênio, era a pior coisa a se fazer. Eu peguei fogo mais uma vez. Ali, em pé na estrada principal que conduzia a minha amada vila, em um local que antes esbanjava beleza e fartura, o lugar que eu chamara de lar durante toda a vida, eu me vi cercada por observadores cheios de boas intenções e desesperados para me ver sobreviver a um tipo de queimadura que ninguém consegue aguentar. Então, desmaiei e fiquei como morta.